Salve a todos gente, boa noite a todos vocês, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, né? Hoje eu gostaria de falar sobre um fato que aconteceu com a vereadora, né? Léo Áquila, que sofreu atentado na madrugada de hoje, né? Na madrugada do dia 27 de setembro. Então, a gente sabe muito bem que tudo é uma máfia, né? Não sei se vocês sabem, tudo é uma máfia. Tudo nessa vida é uma máfia. Seja a máfia religiosa, seja a máfia política, seja a máfia em qualquer lugar. Sempre existe máfia, sempre vai existir máfia, né? E eu não sou ninguém. Eu só estou aqui para dar minha opinião, né? Me expressar sobre isso, porque já aconteceu comigo também. Eu tenho um canal no YouTube já há três anos. Já faz três anos agora mês que vem, né? Em outubro. E eu fazia muitos vídeos combatendo as coisas que aconteciam, tanto no Camomblé, quanto na Umbanda, e outras religiões também. Tipo, abusos, entre outros. Eu não vou falar muito sobre o que acontece, para não cair o vídeo, né? Mas muita coisa que acontece por detrás dos batidores em todas as religiões. Só que as pessoas preferem não falar, porque sabem que a máfia é muito grande. Então, aconteceu uma situação, há três anos atrás, do Yaô que morreu, né? Ele não tomou insulina, o Pai de Santo não deixou ele tomar insulina e tal. E aí eu fiz um vídeo falando sobre aquilo ali. Várias pessoas gostaram do vídeo, porque apareceu alguém para falar, para rebater, para botar a cara, né? Para bater, igual as pessoas gostam, ou todo mundo gosta de que apareça alguém para botar a cara a tapa. Mas na hora que o problema acontece, todo mundo cai fora. E desse mesmo jeito aconteceu comigo. Eu falei vários problemas que aconteceu no Camomblé comigo. Falei vários problemas que aconteceu com diversas pessoas no meu canal. Eu dei voz e porta para essas pessoas falarem. E aí aconteceu que meu canal começou a sofrer ataques, né? Eu comecei a sofrer ataques também, sofri ameaças, sofri ataques, falaram várias coisas de mim. Até as próprias pessoas da religião também me atacou também, dizendo que era mentira, que não acontecia nada disso, que eu estava inventando, que eu estava queimando a religião, enfim, né? Então o que acontece? Essa situação que aconteceu com a Leuacla, infelizmente o que eu tenho a dizer é que não é o primeiro e não vai ser o último ataque feito a ela. Por quê? Ela é uma pessoa que infelizmente é minoria. Nós gays, homossexuais, somos minoria. Estamos sendo maioria agora. Crescendo, né? Vamos dizer assim, maioria não, crescendo. Mas não somos a maioria, né? Transexual, né? Sofre muito ataque. As pessoas não aceitam. E principalmente no caminho que ela está se envolvendo, que é o caminho político, né? Então ela está se envolvendo nesse caminho. Esse caminho é muito perigoso. Todo mundo sabe que muitas pessoas já foram, né? Por causa de falar demais, por causa de saber demais. Então quando você sabe demais, Quando você sabe demais, você acaba se tornando alvo das pessoas. Hoje em dia, dentro da religião, eu digo para as pessoas que eu não sei de nada. Não sei de nada, não quero saber, não quero dar minha opinião, não quero dar meu parecer. Porque fazendo isso, eu evito ser alvo das pessoas. E não é só a mim. É a mim, é a minha família, é meus filhos de santo, é as famílias dos filhos de santo. Olha quanta vida está envolvida. Só por causa da língua. Quando a língua fala, o corpo padece. Entendeu? Sei que a Leo Akla tem uma inteligência fenomenal. Uma pessoa que luta pelos seus direitos. Mas que junta muitos inimigos também, né? E vamos ver qual vai ser o final dessa história. Porque muitos outros que foram militantes e que lutaram pela minoria, Infelizmente não estão mais aqui. E o que eu digo para vocês é o seguinte. Desculpa que eu estou meio ruimzinho da garganta ainda. A verdade é a seguinte. A minoria, ela nunca vota na minoria. Eu vi um vídeo da Leo Akla falando sobre isso e é a pura verdade. O negro, ele não vota no negro. Não vota. O gay, ele não vota no gay. A mulher, ela não vota na mulher. Porque se fosse assim, estava lotado, estava cheio. Deixa eu dar uma pausinha. Voltei. Então, se fosse assim, tudo estava lindo, né? Eu vejo as pessoas lutando contra a intolerância religiosa. Sei que precisamos de políticos dentro da Câmara que sejam religiosos, espíritas, né? Então, doblecistas, um bandista, sei lá. Mas é engraçado, né? Essa marcha que teve aí para Exu, juntou quantas mil pessoas? Será que se todas essas mil pessoas, mais de 100 mil, 200 mil pessoas lá na Paulista, se juntar para votar em um candidato que ele é um bandista, candombrecista, será que ele não vai vencer? E por que não vota? E por que não apoia? E por que não divulga? A pessoa da religião social é para divulgar marmotagem? Mentirada? Bobagem? A sujeira da religião? Como tem em várias outras religiões, todas elas têm sua sujeira? E a gente finge esconder debaixo do tapete? Achando que aquilo não vai crescer, virar um monte e alguém vai tropeçar e descobrir? Entendeu? Então é por esse motivo que hoje em dia eu não me envolvo mais em negócio de opinião. Não dou minha opinião em nada. Não quero saber de pai A, pai B, mãe A, mãe C. Não quero saber, não me interessa. E de vez em quando, quando eu ainda dou minha opinião, eu ainda penso duas vezes e apago o vídeo. Porque às vezes aquela vontade de gritar é maior. Aí a gente grita, mas esquece que lá na frente pode alguém escutar e não gostar. E essa pessoa a gente não conhece. Porque aqui a gente bota cara a tapa, vocês me conhecem, mas eu não conheço vocês. Covardia está em todo lugar. Nem Jesus Cristo, que foi o Médio Supremo, ele não escapou da covardia. Imagina a gente. Então por isso que é um dos motivos que no meu terreiro, eu seleciono no máximo as pessoas que vão. Eu vejo, vejo, reviso quem é as pessoas que vão. Quem é as pessoas que eu vou convidar, porque eu não abro meu terreiro para qualquer pessoa. Não abro meu terreiro para qualquer estranho. Principalmente gente que vem da internet. Infelizmente, né? Então gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito triste o que aconteceu com a Léo Áquila, né? Espero que ela esteja bem. Porque o que eu soube na reportagem não foi muito grave, né? Assim, não atingiu ela, graças a Deus. E os orixás e o Xumaré. Que eu sei que é um grande protetor da Léo. E eu sou uma pessoa que eu não vejo diferença no homem trans, na mulher trans. Não vejo diferença no gay, no homossexual, na lésbica. Não vejo diferença. Mas tem gente que vê. Eu tenho filhos de santo na minha casa que são transexuais. Para mim são o que eles dizem que são. Eu tenho um que é um homem. Então, para mim vai ser um homem. Eu não vejo como mulher. Nem me interessa no nome da pessoa antigo. Não me interessa, não quero saber. Não pergunto. Não vejo diferença. Mas sei que tem gente que se incomoda. Que dentro do meu próprio terreiro já teve gente que se incomodou. Infelizmente, né? Eu acho que a vida dos outros não é um particular meu. A vida dos outros só vai ser um particular meu quando ela estiver me afetando. Quando alguém dentro do meu terreiro usar esse negócio de transexual para atingir alguém. Aí eu vou me incomodar. Quando alguém usar esse termo, eu sou gay, você tem que me respeitar para punir alguém. Eu vou me incomodar. Mas enquanto é a escolha da pessoa e não está envolvendo o meu terreiro, minha vida. E a vida dos demais. Eu não me interessa. Às vezes dar opinião nas coisas pode acarretar furacões gigantes. Aquela lei, sabe da borruleta? Que bate asa aqui e vira um furacão lá do outro lado do mundo. É mais ou menos isso. Saravá.